Quando foi, acho que faz uns 5 anos que o vencedor do Masterchef, o prato final foi um prato com bochecha, vocês lembram? Então esse aqui é o guanciale, que é feito, ou o bacon de papada que é para o pipoqueiro, que é mais barato. Ele começou aqui né? Certo. Aqui é a parte da papada dele. Por que que ele é feito isso? Vou explicar agora. Então, ela pendurada lá, ela estaria assim ó, grudada aqui e aberta. Alguém tem ideia por que que é feito isso? Isso aqui é o serviço de inspeção general que faz. Ele abre a papada e faz esse risco aqui na bochecha. Eu quero matar os caras que eu quero que façam em outro lugar porque eles estragam a bochecha. Mas qual que é a patologia que eles estão usando aqui? Ciste seco. O que que é? Ciste seco. Onde mais fácil a localização? Na bochecha, no peito e no coração. Então, eu brinco com os caras porque, que dê o prato que você vai fazer com a bochecha aqui agora? Se ela está, metade dela ficou no, ficou solta ó. Olha que dó que dá disso aqui. Olha o que que os caras fizeram na bochecha. Moeram nossa bochecha ó. A inspeção que faz. Ciste seco. Você tem alguma dúvida de ciste seco ou não? O que que é ciste seco? Todo mundo sabe? É atribuído ao suílio, não é? Como que se pega o bichinho da cabeça? Como que pega? Só que você comer as peças e escuta ó. O que o pessoal fala aqui? Se comer, ok irmão? O primo da mãe.